Salve, salve, família! Eu sou o Cê, eu sou o Vini E nós somos irmãs real! E no vídeo de hoje, família, vai ser um desafio diferenciado aqui pro canal, né, Vinal? É, ideia de pai e ideia de velho é assim mesmo Como vai ser esse desafio, rapaziada? Ó, aqui tem um monte de moeda, como vocês falam aí Quanto tem aqui, ô professor? Um, três, oito e cinco centavos Não, são velhos que falam três, oito e oito R$138,00 e cinco centavos Aqui, ó, aí a gente vai pegar cada um Vai ser três soldados Vai ser três soldados Alguém vai pegar aqui e vai jogar nesse buraco Olha aqui, velho Aqui embaixo tem um copo Pega o copo, Clara Não, deixa ali Calma, é só pra eu mostrar E aqui vai cair as moedas Você vai ter que adivinhar quantas moedas tem aqui Então é isso Esse vai ser o desafio E quem ganhar Ele vai ganhar tudo isso Vai levar pra casa e vai ficar rir É isso mesmo Quero participar, Ana Laura? Por quê? Não quer ficar rica? Ela já é Não, ela não quer mesmo participar, agudixão Eu sou brincadeira Vai, ideia de velho, ideia de velho Tchau, tchau Dá o tchau porque bala pra dar muito like Se inscreva no canal Se inscreve no canal E manda um beijo da Ana Laura Manda um beijo Beijo Da Ana Laura Da Ana Laura Então é isso Vai começar agora Agora A gente tinha esquecido, né De uma fase Quem perder Vai tomar torta na cara Que não é de chantilly É ovo É ovo É clara de ovo Porque chantilly é muito caro Pega um ovo Faz chantilly ali Tudo é isso Então E rapaziada Quando a gente vai apresentar Os nossos participantes de hoje Tá, Manoela é caro É, Carpinho Clara é leal Vamos começar Quem vai começar a primeira Não sei como É, não é Todo mundo é tipo João Ah, é? Não, é uma pessoa que vai botar Eu também acho Ó Ó, eu vou começar Tá vendo que as moedas No mínimo dez moedas pra contar, né No mínimo dez, né É o mamão É só o mamão Ah, mas isso é pra gente fazer Pronto É pra gente fazer? Não, é pra todo mundo fazer Não só? Depois aí Ah, não Falta um pouquinho mais Com uma mão e meia Duas não Ih, deu tanto? Tá bom Ficou há três horas contando isso aí É, deu Tá ótimo Tá, muito mais que ótimo Tá, rapaziada Observem Agora Copo Cheio de dinheiro Ó, quem quer começar? Vai, Manu Palpite, palpite, Manu Quanto é aí? Palpite Eu dou Vinte reais Vinte reais, Clarinha Quem chegar mais próximo Ganha, certo? Deixou E quem ficar mais longe Torta na cara Tá considerando a aposta da Manu Eu vou a vinte e cinco Vinte e três e vinte e sete centavos Ah, que isso Veio sabendo, hein? Ó, cada um guarda o seu palpite, hein? Pela minhas habilidades, né? De saber quantas mangas tem um copo Eu voto Dezessete Dezessete, vinte e três e vinte e sete Bom, quem falou mais baixo Foi o Fê É Então o Fê já vai levar Torta na cara E agora vai ganhar Não, continua, continua Não, porque a Clara Pegou vinte e cinco Já passou ali vinte e cinco? Já Então A Clara venceu Obrigada, meus apóstolos Então ela tem direito A buscar lá com a produção, Clarinha Buscar com a produção Uma torta na cara do Felipe Ó, buscar lá Olha, buscar com a produção Porque eu amo Agora Vamos botar o Fê sentadinho ali, né, Vini? É isso aí Sentadinho ali Esperar Esperar a Clarinha chegar Olha quem vem A nossa sacadora de torta na cara Fica à vontade, Cristina Laura Calma, calma Calma, calma, calma Deixa eu me preparar um pouquinho Prepara É por isso que eu não quero perder Que noite Ai, eu fumo Aqui, aqui, olha aqui, mano Aqui, vem cá, vem cá, vem cá E aí tu vai? Isso é bom, tem mais E que fica na cara, sabe? Não, 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 não Ah, não Olá, menino Segunda rodada, Vini Alguém está agrado Segunda rodada Segunda rodada A Clara é 1x0, hein? Como foi a graficação? Clara em primeiro É o primeiro Vini em segundo A Manu em terceiro A Manu em terceiro E o Fê em último E o Fêzão em quarto Em quarto lugar É o melhor de todos São duas rodadas? Como é que só? Só isso Mas tem que ser igual Tem que ser mais, né, Prato? Mas tem um monte Um monte? Tinha até aqui Então coloca lá e bota mais um pouquinho Igual Não, igual não Não, tá bom Tá bom o Sepulcro Tá bom o Sepulcro Tá bom Tá, deu, 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 deu Acho que esse aí tem mais que o outro, não? Tem, ótimo Palpites, palpites, palpites Ou você começa ou eu bato meu cabelinho aqui, ó Vai, Clara R$42,00 R$42,00? Vini? Eu chuto R$47,00 A Manu é pra cima O perdedor é o último É, valeu, né? 40 40, 42 e 47, Fê? Olha aqui, ó, no sol Tem que botar no sol Vai logo, cara Calma, tô tentando analisar Vocês botaram quanto? 47 42 40 Eu vou 50, né? Vamos lá Ah, me ferrei Ah, me ferrei 42 Quanto que eu falei? 42 42 E a Manu falou 40? Não, eu falei 47 Não, 47 47 foi o Vini É, quem, quanto tá aqui? 43 Por enquanto a Carlinha tá ganhando 45 O Vini já tá ganhando Ah, tá 45? 45 Ai, Manu 47 Ai, Manu 47 Vai, Manu Vai, Manu Vai, Manu Vai, Manu 48 Nossa, o Fê vai... Ah, não, eu não ganhei Eu ganhei Ai, que delícia Que delícia O Fê ganhou em mim Eu entretenho E o Manu E o Manu E o Manu Vai, Manu Que delícia Que posição tu ficou na outra Vini Segundo? Então o Vini Primeiro e segundo Primeiro e segundo O Vini vai ser o campeão São duas rodadas Produção Pode trazer completo Pode trazer completo Prepara, prepara a vítima aí Vai ter só duas? Tá chegando a produção Tá chegando duas rodadas Ana Enche, enche Não, volta lá Volta lá, Linha Volta lá, volta lá pra encher Tá Então eu ganhei Eu vou ganhar toda semana aí É todo meu? Vini Boa Boa Vai dividir com o seu irmão Não Não Eu sempre confio em você A Clarinha ficou em terceiro Agora, Clarinha Então o Vini ficou em segundo Primeiro Então o Vini ganhou Produção Olha, a Manu escapou, pessoal Tá vindo a produção Chegando a produção Vai, Manu Chegando a produção Não É a Ana Laura Que tem que dar É a Ana Laura É a Ana Laura É a Ana Laura É o maior prazer, Ana Laura Taca, pega na mão e taca nela, Ana Pega na mão e taca Ana Eita Ana É a 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 Ana Aqui não É a Ana Ó, que delicinha, Ana. Delicinha. Ai, Ana. Vamos lá. Vem, Manu, tem mais ainda, sobrou? A gente vai voltar. Família, estamos indo tomar sorvete, Vinal, vai pagar pra geral. Olha, Manu, vai. Ó, quem quer que é sorvete de graça? Que animação, merda. Eu vou adiantar e falar um bagulho aqui pra galerinha. Eu vou pagar pra eles, tá? Não vou pagar nada. Vou pagar só pra mim. E ir pra Ana, só porque ela tá com as trocas na cara, então é isso. Beijos, me liga, parte da sorveteira. Tô só olhando, beijo. Ah! Vem, Nicola, do tio, vem. Ah! Ah, fininho, papai. Ah, fininho, papai. Rapaz, já chegamos, tá preparado pra te comprar? Cadê suas moedonas? Esqueceu suas moedas? Ah, trouxe minha máscara assim. Você esqueceu suas moedas? Cadê? Cadê? Cuidado pra não se estourar. Agora, sem que eu lhe dizer. Vou pagar o chá pra mim e pra Ana. A cara dela, eu tô nem aí. Meu papai vai pagar mesmo. Só vou pagar pra ti e pra mim. Porque isso é legal, tá? Gosto do chá. Vai. Pega um grandão pra mim. Tem aqui, ó. Ó, vai estar levando aqui, ó. Tem chá assim aí. Olha que delícia. Já vou tirar o dinheiro, já? É isso aí. Tudo nas minhas contas. Aproveitem, galera, que hoje é o dia de sorte. Vim não pagar sorvete. Eu tô avisando, só vou pegar pra mim e pra Ana. Queridão. Eu já tô avisando. Tô deixando bem clara. Ô, mãe. Se vocês quiserem dar meia volta e sair andando por aqui. Ana Lara, você vai dividir seu sorveteão comigo? Não. E aqui ela está conversando com o Crush. É o Crush. Não vai... Ó, não vai... O Crush é o Lucas Angello. Chegou a sua grande hora, Vini. Vai pegar um sorvetão dos sonhos, então. Vai, Lalinha. Vai, Lalinha. Vai, Lalinha. Vamos ver o que os dois vão pegar. Aqui, ó. Você quer o seu pão? Esse é o meu pãozinho? Quero esse. Esse. Eu vou. Mete sorvete. Mete sorvete, Ana Lara. Pega todos que você quiser. E vai pegar o Vinão ali, ó. Rapaziada, agora eles vão pegar o sorvetão. Vai, mas que isso? A diamete vem. Eles vão pegar o sorvetão e a gente já volta com vocês. Gente, fui obrigado a comprar pra todo mundo. A rabatinha aqui. E agora a gente vai comer. Gosta a Lalinha dela. Tive que comprar pra todo mundo porque minha mãe me obrigou. Vai, Vinão. Então é isso. Agora eu vou comer o meu. E agradecer ao Viní, é legal, tá, gente? Valeu, Viní. Vai, Clara. Muito bom. Rapaziadinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei rico, já vocês não. Então é isso. Mas eu comi bem. E a Lalinha também. É lógico, né? O pai tá fazendo a boa. Deixa muito like, se inscreva no... Canal. Então é isso. Fica a rir de boa a nossa casa. Tranquilidade. Tranquilidade. Tranquilidade.